Vista O vento o mar se alastrou E a beleza do lugar Pra se entender Tem que se achar Que a vida não é só isso que se é É um pouco mais Que os olhos não conseguem perceber E as mãos não ousam tocar Meus pés recusam pisar Sei lá, não sei Sei lá, não sei Não sei se toda beleza que lhes faz Sai tão somente do teu coração Tem mangueira, poesia Não sobe e desce constante Anda descalço ensinando O modo novo da gente viver De pensar e sonhar, de sofrer Sei lá, não sei Sei lá, não sei não A mangueira é tão grande E nem da explicação Vista sensual Vista sensual Vista sensual Que a beleza do lugar Pra se entender, tem que se achar Que a vida não é só isso que se viu É como uma vez que os olhos não conseguem perceber Que as mãos não ousam tocar É como uma vez que os olhos não conseguem perceber Sei lá, não sei, sei lá, não sei 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 Se não, se não, se não